Então, vocês estão falando que o Covid na criança, tudo bem que é tranquilo, não dá tanta coisa grave, mas tem um tanto de impacto indireto aí, que a tela, que era a minha salvação, que o meu filho ficava lá quietinho seis horas no dia enquanto eu trabalhava, pode causar um monte de coisa ruim para o meu filho e vai prejudicar o desenvolvimento e dar dependência, e aí eu vou fazer o que então? O que eu posso fazer, né? Então, gente, agora eu vou trazer aqui uma outra realidade para vocês. O que a gente observou com o passar dos anos aí a urbanização das cidades? Essa aqui é uma foto da cidade de São Paulo, e a gente vê que cada vez menos tem verde, a gente precisa de uma lupa aqui para conseguir enxergar uma arvorezinha, né? E aí, com isso também, antigamente era comum para a gente brincar na rua, brincar embaixo do prédio, né? Para quem é de bradilha, e agora as brinquedotecas são assim, bonitinhas, perfeitinhas, mas tudo fechadinho. As escolas também têm todas lindas, algumas e pouquíssimo verde, né? E com essa pandemia ainda piorou mais o problema, porque as crianças ficaram cada um no seu quadradinho, sem poder encontrar os amigos, sem poder socializar, e aí o que aconteceu? Elas ficaram literalmente subindo pelas paredes. Porque a gente sabe que a necessidade de movimento, a motricidade, é uma das necessidades fisiológicas da criança. Igual é comer, igual é necessidade de sono, é motricidade. Então, as crianças tendo que ficar fechadinhas, as que moram em apartamentos, sem poder sair, aconteceu isso. A gente teve o aumento de acidentes domésticos, porque isso é necessidade fisiológica. Então, eu queria deixar aqui para vocês esse recado, que a natureza é nossa amiga, e ela pode ser nossa grande aliada nesse momento. Já tem vários estudos mostrando que o risco de transmissão do novo coronavírus em ambientes abertos é muito baixo, desde que a gente mantenha o distanciamento de pelo menos dois metros de outras pessoas, né? Que não convivem com você. Então, a gente já tinha essa informação antes da pandemia, que são vários prejuízos para crianças e adolescentes, da falta de integração com a natureza, e já eram preocupantes antes, porque cada vez mais a gente está vendo ambientes fechados e as crianças cada vez mais em casa, principalmente com as telas, né? Que a Fabi já falou. E aí, tem riscos de sedentarismo, obesidade, operatividade, falta de equilíbrio, né? Até miopia, para vocês terem uma ideia, já tem estudos mostrando que o fato de ficar muito tempo dentro de casa, sem sair para fora, para a luz, aumenta o risco de miopia. Aumenta a depressão também, ansiedade, transtorno de sono, existe até o termo transtorno do déficit da natureza, que foi por um jornalista, um escritor, que escreveu o livro A Última Criança na Natureza, e ele usou esse termo, mas poderia muito bem ser um termo médico também, porque realmente são vários os prejuízos da falta de natureza para a criança. E aí, a modelo para essas fotos aqui é a minha filha. Ela tem uma paixão absoluta pela natureza. Eu sempre fui medrosa com bicho, com animal, e para ela a melhor coisa do mundo é descer e pegar bicho com a mão. Então, assim, as crianças, elas já têm isso naturalmente, essa paixão pela natureza. Então, a gente sabe que tem vários benefícios, já tem comprovação científica, inclusive, que estimula a criatividade, iniciativa, autoconfiança, capacidade de escolha, linguagem, empatia, sensibilidade, melhora doenças crônicas, e isso, inclusive, para adultos, e favorece o desenvolvimento da criança, além de reduzir problemas de comportamento. Até a hiperatividade, já tem estudo mostrando que pode, um dos tratamentos é bastante contato com a natureza. Então, gente, eu queria trazer isso aqui para vocês, passeios e brincadeiras ao ar livre podem ser realizados, mesmo em pandemia, e eu vejo ainda muitas pessoas que, sem sair, botar o pé fora de casa, e para a criança, eu acho que o impacto indireto, igual a Fabi falou, é muito pior do que a própria doença do Covid, porque a gente sabe que a grande maioria são leves e assintomáticos. Então, deixe as crianças, eu não moro em casa, eu moro em apartamento, mas sempre que dá, eu deixo com ela, deixo ela pisar descalça na grama, porque isso é fundamental. E pode ser uma grande aliada também para tirar esse problema das telas, que eu acho que todos que temos filhos temos vivenciado. Então, gente, tem vários estudos científicos, aqui tem um que fala que passar tempo em espaços abertos aumentam a chance da criança experimentar momentos de felicidade, respostas fisiológicas ao olhar a natureza, apoia o uso de terapia da natureza na medicina preventiva, e eles observaram essa melhora no bem-estar, na diminuição do estresse, inclusive quando o olhar da natureza é através de telas. Então, eu achei isso muito interessante, porque, tudo bem, eu preciso deixar o meu filho na tela, então coloque uma coisa que tenha natureza, porque talvez isso já vai diminuir um pouco o risco para essa criança. Então, a prescrição de parques pode ser efetiva no tratamento do estresse infantil e estimular a resiliência. A perda da interação direta entre humanos e a natureza pode resultar em atitudes negativas envolvendo a natureza, mas existem maneiras de neutralizar esse desfecho, principalmente com a educação das crianças e o contato delas com a natureza, e eles observaram que a influência dos pais era muito importante, os pais que tinham fofinho, passavam isso para os filhos e eles também não gostavam muito de interagir com a natureza. A exposição à natureza pode reduzir o estresse em pais de baixa renda, e a biodiversidade aumenta a regulação imunológica, a microbiota comensal, que é associada à saúde em crianças de creche. Então, são vários, vamos colocar nossos filhos para interagir com a natureza, para diminuir um pouquinho desse estresse que eles vêm carregando junto com a gente.